Olá, vamos começar a falar de esporte, esporte na área começando pra você, trazendo os detalhes do início do circuito estadual de tênis que chegou com novidades nesse ano de 2019, viu? Tem também o encerramento da temporada da seleção brasileira de badminton já pronta pro pan-americano da modalidade. E vamos falar de futebol feminino? Tiradentes começou a pré-temporada pensando no campeonato brasileiro e tem muito mais a partir de agora, olha só. Vamos começar então o programa de hoje, só esclarecendo um pouquinho mais aquela situação de ontem, da saída do Rodrigo Fonseca da equipe do River, o técnico que conversou, o ex-técnico do River, que conversou ontem à noite e destacou que foi ele que pediu desligamento da equipe, justamente porque a situação já estava ruim, o elenco ficou muito chateado com as declarações do Rodrigo Fonseca, a diretoria foi cobrar um pouquinho também desse posicionamento dele e como tinha recebido proposta do patrocinense, equipe que ele começou a treinar ainda na pré-temporada de 2018, ele resolveu retornar pro futebol mineiro, reassumiu o patrocinense no campeonato estadual e deixar essa equipe do River, então já conto com ele, foi em comum acordo, saiu com tudo resolvido e tranquilo com o presidente tricolor Genivaldo Campelo, oportunidade do River seguir da forma que quiser, já que o elenco não queria mais trabalhar com o Fonseca, depois das últimas declarações, ele que já viajou hoje de manhã, tá chegando já pra reassinar esse contrato com o patrocinense, depois que o Farjada acabou sendo demitido da rodada do final de semana, então a gente fica aguardando, hoje teve coletiva de imprensa no treino do River, treino um pouco mais aberto, fica aguardando as possíveis novidades, Flávio Araújo disse que ainda não foi procurado, ele foi desligado aí do Sampaio Correa, era um nome que tava sendo desejado desde o começo da pré-temporada da equipe do River, na verdade desde o planejamento do ano passado, por alguns problemas de discussão de diretoria, acabou não sendo confirmado, mas quem sabe agora o Flávio possa voltar pra assumir essa equipe, por enquanto hoje, inclusive quem falou, foi o Maradona que eu destaquei ontem, era auxiliar do Oliveira Canindé, conhece muito bem essa equipe, veio acompanhando esse trabalho do Oliveira durante a pré-temporada, mesmo fazendo um trabalho paralelo como técnico do Sub-20, e esse início do estadual, então é o treinador que pode já montar esse elenco, porque tem confronto já na quarta, na quinta-feira, desculpa, o clássico contra o Piauí, que depois a gente vai trazer mais detalhes pra você sobre como fica essa situação e a possibilidade de ser anunciado um novo treinador na equipe de colô. E olha, o Circuito Estadual de Tênis teve início essa semana com novidades e muita expectativa pra mais uma temporada. Começou a temporada 2019 do Tênis no Estado, com a primeira etapa do Circuito Estadual. E esse ano com 16 etapas. As disputas serão de simples, que contam como seis etapas, onde os atletas se dividem em cinco classes. A expectativa é a melhor possível, né, já que a gente está trazendo de volta a premiação, que é a premiação única no Brasil, nenhum Estado faz esse tipo de premiação, a gente consegue levar os melhores jogadores pra assistir torneios internacionais de nível ATP, que é uma oportunidade que os tenistas piauienses têm de ter o contato nesse tipo de torneio. A gente vai levar os cinco melhores piauienses pro Rio Open 2020, né, que é uma ATP 500, torneio de altíssimo nível, que já jogou Rafael Nadal, Fábio Fonini, grandes jogadores do tênis mundial. Sávio Amorim está na primeira classe e é o atual campeão estadual. O tenista de 29 anos vai buscar agora o Tetra. Eu intensifiquei bem os treinos em janeiro, tive só o recessinho no final do ano, já voltei no começo do ano treinando bastante, a expectativa é boa, espero continuar jogando bem e defendendo o título. O pessoal aqui está com um nível bom, está todo mundo treinando também, ninguém para, e todo mundo quer vencer, né. Então, o pessoal eu já conheço, quase todo mundo participa, o nível é bom, então é sempre um desafio. Este ano o tênis vem com muitas novidades, a primeira delas é a implantação da categoria de tênis de areia, o beat tênis. Segundo o presidente da federação, em julho começa o torneio para essa categoria. O beat tênis hoje é o esporte de raquete que mais cresce no Brasil. Para você ter uma ideia, nosso vizinho em Fortaleza aqui faz um torneio com 150 jogadores de tênis e está botando 300 no beat tênis. É um esporte agradável, um esporte que pode ser utilizado por crianças, adultos, senhores, é a mesma coisa do tênis, mas eu menos com relação a isso. E é na areia, né, que não tem muito problema de impacto no joelho. Outra novidade é a formação de novos atletas para a categoria de base. Para isso, a federação criou um projeto para adolescentes e jovens, onde eles ganharam uma bolsa para aprender tênis e assim futuramente competir dentro e fora do estado. É o melhor trabalho que a gente pode fazer com a categoria de base, né, a base é tudo, a gente está sem esse produto aqui no Piauí, a gente só tem tênis social, né, que é o profissional liberal, é o médico, é o engenheiro que joga tênis por lazer. A gente não tem garoto competindo, a gente tem apenas o Bruno, tudo bem, tem só um, mas ele é um destaque já nacional, mas a gente precisa de mais coisas, né, a gente precisa de mais jogadores, então a gente está fazendo um trabalho forte nas escolas para no final do ano a gente conseguir fazer um Piauiense estadual, né, então é muito importante esses garotos entrando na quadra. Olha, essa primeira etapa segue até o final da semana, no final de semana vai ter premiação dos melhores atletas da temporada de 2018 e vai seguir com esse bom planejamento, realmente com essas duas grandes novidades, principalmente do Beach Tênis, para dar um pontapé na modalidade, sabe que aqui em Teresina vai ser em quadro de areia, mas quem sabe expandir um pouquinho o tênis para o litoral, já que não tem essa prática ainda. E olha, a seleção brasileira de Badminton encerrou a temporada de treinos e já embarcou para o Pan-Americano da modalidade, torneio em que tenta brigar para voltar com a única medalha que está faltando na coleção, que é o ouro. Foi pensando no primeiro desafio do ano que a seleção principal de Badminton encerrou os treinos no centro de excelência da modalidade aqui em Teresina. O time nacional passou um mês focando no Pan-Americano por equipes da modalidade, que acontece no final dessa semana. Tempo que ajudou, mas pode não ter sido suficiente para trazer o resultado tão esperado. O inédito ouro. Essa medalha que nós ambicionamos pode não vir agora, mas pelo trabalho que nós estamos a realizar, pela forma como está a ser executada, acredito que a medalha vai ser uma realidade. Eu acho que hoje nós temos uma seleção com vários atletas para poder fazer a transição. Nós temos uma comissão importante, que é a Lima, em 2019. Nós temos 2020, a Olimpíada. E depois, claro, segue-se outra vez de 2023 e 2024. Ou seja, hoje nós temos uma seleção praticamente com atletas para todos esses ciclos, o que não tivemos no passado. O que é bom para o Badminton do Brasil. Além destes atletas, nós temos referenciados um outro grupo de atletas que podem ser inseridos na seleção nacional para que nós possamos ter sempre atletas em todos os ciclos. Agora, se depender da força de vontade e qualidade dos jogadores, isso não vai ser problema. A equipe passou por um processo quase total de renovação, com jogadores bem mais novos que nos últimos anos, mas que carregam o crescimento do esporte no Brasil. Caso dos piauienses Fabrício Farias e Jaqueline Lopes, medalhista de bronze nas Olimpíadas da Juventude em 2018. A gente está com força total, buscando o título que a gente nunca conseguiu, que é o nosso primeiro Pan-Americano por equipes. E é isso, a gente completou a nossa pré-temporada com maior força, com o nosso técnico Marco, com confiança. E é isso, a gente vai tentar buscar o nosso melhor resultado dentro dos desafios. Esse ano eu comecei bem, já comecei na seleção adulta, o que eu esperava para mim. E está terminando o final dessa pré-temporada, é para a gente chegar focado, chegar bem tecnicamente, e muito concentrado para estar conseguindo o resultado, e até com a ajuda de todo mundo, e trazer o resultado para o Brasil. Nomes como o de Fabiana Silva, que traz no currículo três participações nos Jogos Pan-Americanos, e a atleta que está há mais tempo dentro da equipe, e de Arthur Palmoseno, líder do ranking nacional e jogador colocado como promessa, e que deve seguir o mesmo caminho de Igor Coelho, principal atleta do país, também estão presentes no time, que brigam por esse resultado. Para mim é muito gratificante poder representar o Brasil em mais um Pan-Americano. A equipe está mesclada com uma equipe que já fazia parte da seleção, e uma que está vindo do Júnior passando para o adulto. Então espero que essa experiência para o pessoal que está subindo do Júnior para o adulto seja uma experiência boa, e que a gente também possa passar a nossa experiência para eles. Está todo mundo motivado para chegar bem no Pan-Americano. Acho que a gente treinou bem, cada um fez sua parte, e acho que a gente vai chegar lá em busca de medalha, se Deus quiser. A seleção que vai para Lima já está quase praticamente fechada. Tenho uma ou outra situação que ainda não tenho bem definida, mas praticamente os atletas já estão na minha cabeça para Lima. O Júnior Pan não pode tirar essas dúvidas? Eu acho que o Júnior Pan ainda é muito cedo. Para as disciplinas que eu ainda tenho dúvidas, ainda é muito cedo, mas acredito que mais ou menos em maio já tem decidido quem vai para Lima. O Júnior Pan não é o primeiro desafio, mas o principal é os jogos pan-americanos que também vão acontecer em Lima. E aí o Marco disse que só em maio deve sair essa lista dos jogadores, quem sabe, fialiense. Vamos para um rápido intervalo? Daqui a pouco eu volto para a gente conferir os comentários de Antônio Emite. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Volta aí, é rápido que eu te chamo pra gente conferir os comentários dele, Antônio Emílio. Meus amigos do esporte, gente boa do Piauí, do Maranhão, do Ceará, lá de Pato Branco, no Paraná, muito obrigado pela sintonia. Aqui é a TV Assembleia do Estado do Piauí, canal 16.1. Meus amigos, a longevidade de vitórias do time riverino já mexe até com aqueles mais antigos torcedores tricolores. São dez meses sem o time conhecer uma vitória. Só este mês, do começo do ano pra cá, são cinco treinadores que foram embora. E o time do Rio não ganha uma. Perdeu ontem, perdeu domingo agora para o time do 4 de julho e ficou na lanterna do campeonato. Apareceu lá um tal de pica-pau. E eu estava lá no interior, ouviu um pica-pau lá na madeira, pá, 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 pá. Pois não era o pica-pau fazendo um gol no River? E aí derrotou o time tricolor por 1 a 0. Realmente a situação não está boa. O que é que está acontecendo? É problema de administração, treinador, acho que não é não, porque já são cinco que foram embora. É o plantel que não é bom? O que é que está faltando do time do Rio para ganhar uma partida e deixar essa imensa torcida feliz? Olha, rapaz, são dez meses. Dez meses é grande, o espaço é muito longo. E o time do Rio não suporta mais isso. A torcida tricolor não aguenta mais. Perdeu de cinco aqui para o time, o time do, aí pela Copa do Brasil, né? Perdeu de 5 a 0 aqui dentro de casa, para o Fluminense. Perdeu para o 4 de julho. E aí, meu irmão, nós vamos ganhar o quê? Vamos ganhar de quem? Está na hora da diretoria do Rio fazer alguma coisa, trazer um treinador que venha para ficar. Treinador para passar dois dias, não interessa. Pega o Aníbal, que está aqui dentro de casa, que é um bom treinador, é da casa e sabe das coisas. Conhece a vida do Rio, seria o treinador ideal para a equipe tricolor. Eu acho que está na hora de vocês, da diretoria do Rio, pensarem melhor e fazer alguma coisa em troca desse time e dessa imensa torcida riverina, que é apaixonadíssima pelo clube do Cláudio Escolher. A todos um abraço, boa tarde, continue aí com a minha amiga Neila, no Esporte na Área, o esporte em todas as dimensões. Vamos falar de judô. O ano começou com conquista e susto para o piauiense Emerson Silva, que tem uma mudança importante no judô já em 2019. Emerson Silva iniciou o ano no topo. O piauiense venceu o mítin de judô e garantiu a vaga como titular da seleção brasileira na categoria super ligeiro até 55 quilos. O mítin foi uma competição bem planejada. Cheguei lá, já sabia o que tinha que fazer, tinha que defender minha categoria na seleção. Então, cheguei lá, fiz três lutas, três lutas por impom, defendi meu título. Silva soma 145 pontos no ranking, continuando a liderança isolada em nível nacional. Mas aconteceu algo que ninguém esperava. A Federação Internacional de Judô confirmou a exclusão do super ligeiro Sub-21. Isso quer dizer que a categoria foi eliminada dos torneios internacionais. Infelizmente minha categoria não vai mais continuar no ranking mundial e nas competições internacionais. Mas estou aguardando a convocação da Confederação Brasileira de Judô na categoria de cima, para poder representar o estado do Piauí e o Brasil mais uma vez. Por que eles decidiram excluir essa categoria? Na minha opinião é para poder aumentar a competitividade nas categorias olímpicas. Pois o investimento da Confederação Brasileira é sempre nas categorias olímpicas. Para poder acreditar que aquele atleta vai um dia participar da Olimpíada ou estar entre os atletas que vão participar. Mesmo assim, Silva segue invicto e otimista. No entanto, os planos desse ano deverão ser modificados. Segundo o Judoka, ele deve ainda se reunir com um técnico para elaborar um novo planejamento. Mudou completamente, porque no começo do ano eu e o Sensei já fazemos um planejamento. Já vamos decidindo competição por competição como é que vai ser. Mas agora que mudando de categoria vai mudar os eventos também. Então vai ser totalmente um planejamento diferente. Eu vou decidir se eu vou subir para a categoria 60 quilos de uma vez só. Ou se eu vou ficar entre a 60 e o 5 e 5, pois ainda vai ter competições nacionais na categoria 5 e 5. Mas tudo isso depende do planejamento junto com os professores. Olha, destacando que a Confederação Brasileira do Judô ainda não deu um posicionamento, não só para o Emerson, quanto também na categoria super ligeiro feminina. Quanto à situação, como é que vai ficar? Foi excluída pela Federação Internacional e por conta disso não vai ser realizado os torneios mundiais, que é quando mais tem pontuação, realmente para esses atletas, quando eles acabam tendo os principais torneios. O Emerson ainda está aguardando para refazer esse planejamento. Vai ser de suma importância, como eu já havia destacado. Ele vai subir de categoria, vai agora para a categoria até 60 quilos. É a primeira categoria olímpica principal. Na Sub-21 já tem aqui no Brasil uma gama de disputa, disputa, desculpa, muito grande. Então ele sabe que já está bem complicado e muito em cima da hora para ele começar esse planejamento brigando, perdendo uma vaga titular dentro da seleção da Sub-21 super ligeira e tendo que brigar com atletas que acabaram de passar por um processo de transição e vão agora também passar por esse processo numa seleção adulta. O Emerson está aguardando, o treinador dele também, o Queiroz, está aguardando um retorno da CBJ e a gente fica na expectativa, porque realmente o ano de 2019 está sendo bem duvidoso para o judô piauiense, principalmente para os nossos atletas que têm destaque nacional e internacional. O caso do Emerson que passou por esse baque agora e a Sara que teve que retornar à categoria meio leve até 52 quilos por conta das mudanças e problemas de saúde agora às vésperas de uma Olimpíada. E é isso, o esporte na área de hoje vai ficando por aqui. Eu vou agradecendo a sua companhia, lembrando que amanhã eu estou de volta para a gente falar muito mais do nosso esporte com muito mais novidade. Um ótimo final de tarde, até amanhã!